Bom dia! O Quatro Estações está entrando na sua casa e hoje com essa convidada toda especial, Jussara Binotto, que vai contar um pouquinho da história dela, não é isso, Ju? Exatamente. Contar muitas novidades pra você. Não sai daí não, que a gente tá só começando. E hoje a felicidade aqui no programa, no estúdio do Quatro Estações, é ter essa mulher linda, lindíssima, minha amiga Jussara Binotto, diretamente de Portugal. Exatamente, né, Cris? Tudo começou no seu programa, né? Dois anos atrás? Não, fazia em três anos, quase três anos. Começou no seu programa e eu mandando um recadinho pra você e a sua produção maravilhosa, né? Que tá pros trás dos batidores. O querido netinho, né? E você achou que tava falando comigo. A gente tava falando com você, mas tudo começou aí, né, Cris? Numa brincadeira que se tornou verdade. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. No programa, canal da Ju. Pois é, essa brincadeira que se tornou verdade, ano passado a senhorita esteve no Brasil, grafamos, foi bem legal, né? Bem bacana, né? Foi, foi bem bacana. Fizemos até com o Paulo Mansur, não é? Aquele café, né? Foi ótimo. Só que a senhorita este ano veio mais tardio para o Brasil. Vem. Este ano veio um pouco mais tarde por causa que eu tive um convite, né, de receber o berimbau de ouro. Eu quero saber o que tá acontecendo por lá. Portugal, Angola, menina, me conta tudo. Ó, Cris, em Portugal o que está acontecendo é que o meu canal, graças a Deus, agora deu uma big, de uma alavancada. Nós estamos com o estúdio no Eldomos, na Foz, também é meu parceiro, a Floricar, o Eldomos. E agora eu estou com projetos com a revista Mulheres Africana. Olha que coisa maravilhosa. Que o meu programa vai expandir para a África. Eu fechei com a revista Mulheres Africana, a capa da revista desse mês, em abril, vai sair ainda. Quero também mostrar para o seu público. Ah, a gente adora. Primeira, estou falando, primeira linha, primeira mão, né, aqui no Quatro Estações. Você, capa de revista da Mulheres Africana, uma coisa que nem imaginei, nem um convite, né? Isabel Munique, uma africana, que foi no programa Canal da Ju. E ela me convidou, e eu aceitei, lógico, porque eu agora adoro os meus amigos angolanos, meus fãs angolanos, eu tenho muitos. Inclusive, eu estive na TV RTP África, lá, em Angola, né, foi em Lisboa, mas também passa em Angola. E estive também na TV Curiacos, também fazendo uma entrevista. Mas a gente vai para o intervalo comercial, rapidinho, no programa e na volta, a gente bate mais papo aqui pra você. Vamos lá. Já volto. Exato, exato. O babado é forte. O babado é forte. A Tia Cris foi na minha casa e a gente estava conversando cada bafo que, meu Deus do céu, agora... Assunto. 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 Se você mora em Santos, São Vicente, Guarujá e trabalha em São Paulo, Alphaville e Grande ABC, a EX oferece um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo, com mais de 50 linhas com descidas flexíveis, de segunda a sexta-feiras e aos sábados linhas especiais, linhas para subida a partir de 4h45 até 8h e para descida a partir de 13h45 até 21h15. Eletric Center Praia Grande, 25 anos de tradição, melhores preços e atendimento personalizado. Aqui você encontra todos os materiais elétricos para sua casa ou obra, atendimento e preços especiais para condomínios, construtoras e empreiteiros. Eletric Center, aqui você não fica no escuro. Aqui no Nau Royal você vai conhecer e desfrutar de uma massagem terapêutica fantástica. Com uma gastronomia que valoriza os ingredientes do mar e da terra. E com um atendimento personalizado. Na Mega Center Colchões, você encontra tudo para ter uma boa noite de sono. Você ainda conta com vendedores experientes que irão tirar todas as suas dúvidas. E no programa hoje, na hora do intervalo, a gente dá muita risada, né? Mas, olha, nem te conto o bafo, né? Essa é a parte boa. Na hora que tem o intervalo, o babado é forte. A Cris foi na minha casa e a gente estava conversando cada bafo que, meu Deus do céu, agora... Assunto que não acaba mais. Assunto que não acaba mais. E eu falei assim, Cris, você quer um café? Não, amiga, eu quero. E eu explico... Gente, ela requentou o café. Aí eu coloquei na boca, amiga, tá bom? Eu falei... Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ela olha para mim e falou, amiga, você quer um expresso? Eu falei, não. Amor, você tem café expresso? Me deu isso. De Portugal, eu trouxe o expresso de Portugal. Tu teve a lata de me trazer. Pois é, mas eu tomei um café maravilhoso. Fez um bafo, estava muito pesado. Mas, olha, vamos deixar de comadrice aqui. Produção, por favor, olha só aqui. Olha isso, gente. Exato. Que honra, hein? Nunca imaginei, Cris. Nunca, nunca imaginei. Eu, quando cheguei, dessa vez em Portugal, né, eu cheguei lá, o Ed Ribeiro falou assim, Amiga, eu quero te fazer uma surpresa. Eu falei, que surpresa. Eu coloquei o seu nome para você concorrer... Albinimbal de Ouro? Albinimbal de Ouro como canal Revelação. Falei, pelo amor de Deus, eu nem ia vir para o Brasil esse ano. Esse ano eu não ia vir para o Brasil. Ia ficar um bom tempo em Portugal. Aí eu concorri com outras pessoas, né, porque é um grande amor de todo mundo, né. E aí fui eleita para o canal Revelação de 2018. Eu chorava tanto, Cris, tanto, 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 que eu não imaginava. É porque é história, é batalha, é luta, né. Um abraço para os meus queridos de Salvador. O Máximo Filho, o Ed Ribeiro, todo mundo. Galera, meu beijo também especial no coração de vocês. Eu sei que o programa não passa em Salvador, mas vai para as redes sociais e chega em todo lugar, né. Cris, você tem que fazer uma matéria em Salvador. Oxente, bichinho. Bahia! É, já pensou. A terra da alegria. A loirinha lá em Salvador, eu vou deixar aqui, ó, prêmio da Ju, né. Obrigada. Obrigada. Pelo carinho de sempre. E saiba que você é sempre muito, mas muito bem-vinda ao seu país. E você sabe que eu já convidei várias vezes, volta, volta, Ju. Mas um dia ela vai voltar. Eu vou. Enquanto você não volta, sucesso, vida longa ao canal da Ju. Obrigada. É o canal da Ju. É o canal. É, o meu canal, né. É o meu canal da Ju. Vamos fazer assim. Vamos encerrar o programa com a Ju aqui, para a gente ficar só mais um pouquinho junto. Para você que ficou conosco até agora. Aquele beijo especial de sempre hoje, da Cris Souza e da Jussara Binotto no seu coração. E olha, o dia está só começando. Aproveite com sabedoria, que vale a pena, não é não, Ju? Exatamente, claro. Vamos mandar beijo? Vamos. Vamos mandar estilo português. Estilo português? Como é que é estilo português? Espero por si amanhã. Então, eu, Cris Souza, espero por si amanhã. Tchau. 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 Tchau.